Fala guerreiros, eu sou o Thiago Flacão, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje é o grande dia do tour da minha casa nova, da nossa casa nova né galera então agora eu vou mostrar detalhes dessa casa pra vocês, ela tá prontinha, é só trazer a sopa, só entrar pra dentro e cara, essa casa é sensacional, é surreal essa casa e vai surpreender você vai surpreender você e eu vou surpreender ainda a Thaís e os meus amigos porque eles não sabem disso, eles não fazem ideia dessa casa nova, eles nem imaginam na casa deles dessa casa nova galera, nem imaginam dessa mansão, fiz tudo escondido e agora eu vou mostrar o tour da nossa casa nova galera, se liga mano, aqui ó, tem a parte da piscina pra quem assistiu o vídeo que saiu ontem, eu mostrei como que é a nossa casa nova por fora cara, ela é sensacional, tem essa parte aqui ó, da piscina, tem essas partes aqui da vidraça eu vou abrir tudo ali pra mostrar pra vocês agora, então já desce o dedo do like se você não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, agora tá junto da nossa casa nova E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Bom galera, se surpreenda com a casa nova. Mano, você é louco. Olha que sonho. Olha isso, velho. Olha isso. Cara, vou mostrar detalhes pra vocês daqui. Vou mostrar detalhes. Eu sei que vocês não querem nem olhar pra minha cara, que vocês querem ver a casa. Mano, mas eu fico besta olhando o tempo todo a casa, mano. Sério. Olha, aqui galera, a gente tem uma mesa enorme. Olha, se liga o tamanho dessa mesa, cara. De 10 cadeiras. Aqui a gente tem um balcão, que é a parte da cozinha. Temos essa sepultona aqui. Temos uma bancadinha aqui. Temos outra mesinha. Aqui é a parte do banheiro, que eu já vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é toda detalhada de tijolinho. E aqui na nossa cozinha, a gente já tem uma churrasqueira embutida. Já tem uma churrasqueira embutida. Está tudo pronto, galera. Tudo, tudo, tudo pronto. Essa é a nossa geladeira. É claro que não tem nada, né? Claro que não tem nada, porque a gente vai ter que comprar ainda as coisas. Não temos nada. Não temos comida nenhuma aqui. Aqui é o nosso forno, nosso micro-ondas, nosso armário, nossa pia. Olha essa torneira, mano. E já está toda decorada, mano. Já mandei decorar tudo. Aqui é a nossa churrasqueira. Olha isso. Olha isso. Esse é o nosso fogão. Esse é louco, mano. Olha o nosso lustre. E vamos aqui começar pela parte do banheiro, né? Depois tem a parte da sala, a outra parte da cozinha. Bem, eu acho que eu vou mostrar a outra parte da cozinha ali pra vocês primeiro, né? Que faz parte dessa cozinha aqui, né? Aqui já temos alguns detalhezinhos, ó. Alguns enfeitezinhos. Essa é a nossa cozinha. Ela está toda decorada. É claro que na hora que a Thaís chegar aqui na casa, ela vai querer fuçar em tudo. Mexer, mudar muita coisa. Mas, de princípio, é isso, galera. Ó, temos um armário aqui, que é a nossa... Vai ser a nossa dispensa de guardar produtos, alimentos, as coisas. Vai ser tudo aqui, ó. Nessa parte aqui. Essa é a nossa outra cozinha. Aqui é a parte do alarme. Já está com a internet, como eu dei põe a internet. Olha essa cena aqui, papai. Olha isso, galera. Que surreal. 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 Agora vamos ver o nosso banheiro aqui da parte de baixo. Aqui, ó. Aqui tem a parte de... Uma pia. Vamos acender as luzes. Aqui tem uma pia. Cara, nessa casa eu fico tão agonhido, né, velho? Nossa senhora, filho. Você é louco, mano. Que casa surreal. Aqui a pia. E esse é o nosso banheiro. Nosso chuveiro. Olha isso, mano. Surreal. Olha lá, ó. Vocês queriam vir lá? Depois eu pego a chave aqui. Para as partes de lavanderia, tá ligado? Olha isso, mano. O que vocês estão achando, velho? Como a casa é nova ainda, eu fico até meio perdido ainda, galera. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando da casa nova? O que a Thaís vai falar para mim? O que ela vai me falar? Se liga, filho. Olha isso. Olha esse espelho. Olha que coisa mais linda, cara. É claro o que está faltando. Colocar a nossa árvore de Natal. Né? Fazer a nossa decoração. Ó. Televisão. Aqui tem alguns detalhes. Sofá. É claro que eu já vi a casa, né? Já, já... Cara, você é louco, mano. Você é louco. Olha isso. Aqui embaixo da escada. Aqui embaixo da escada. E agora, é a parte lá de cima. Vou acender algumas luzes aqui. Vamos acender as luzes. Deixar tudo clarinho para o vídeo ficar bonito. Lindão. Porque essa casa aqui merece, né? Eu ainda nem sei onde que acende tudo, mano. Eu ainda nem sei onde que acende tudo. Olha aí. Olha os LEDs. As coisas lindas. Sensacional, mano. Sensacional. Nossa casa toda iluminadinha. Toda bonitinha. E agora, vocês estão preparados para conhecer os quartos? Olha isso. Essa é a nossa escada. Vai ter que colocar o logo ali, né? E aí, está a parte do nosso quarto. Olha essa cena, cara. Só que é o seguinte, galera. Os quartos. Eu vou gravar o próximo vídeo para vocês conhecerem os quartos. Que também é sensacional. Então, no vídeo de amanhã vai sair o tour dos nossos quartos novos. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa casa nova. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que a Thaís vai achar, mano. Porque hoje eu vou surpreender ela ainda. Mas vai sair o vídeo depois que vai sair o tour primeiro aqui para vocês, né? Vocês vão ver primeiro. E depois vai ser surpreendendo a Thaís. O que vocês acham que ela vai falar? O que vocês acham? Vocês acham que ela vai gostar? Vocês acham que ela vai chegar aqui e vai querer mudar? O que vocês acham? Mas deixem nos comentários. Vocês gostaram da casa nova? Então, desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E amanhã vai sair o vídeo, o tour mostrando os nossos quartos novos. E ainda hoje eu vou surpreender a Thaís. E vou surpreender os meus amigos. Vou falar para eles que a gente vai precisar sair para uma investigação. E tem que sair meio cedo. Vou ligar para o meu pai para liberar o Henrique hoje mais cedo. E vou dar um jeito de trazer eles aqui para poder surpreender eles. Cara, você é louco, mano. Estou pensando até de falar para eles que a gente vai viajar. Para eles pegar alguma roupa e passar a noite aqui comigo hoje aqui na casa nova. O que vocês acham? Então, fica ligado no meu vídeo de amanhã. Tchau.